Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer essa caixa surpresa cartonada. Ela é um modelinho cubo. Eu fiz essa caixa aqui em homenagem ao meu pai e trouxe pra compartilhar com vocês aí como me dá ia pro Dia dos Pais e outras comemorações. Essa caixa, ela tem essa abertura aqui diagonal. Tem duas gavetinhas aqui, que cabem cerca de oito docinhos gourmet, cada uma. O gaveteiro, ela tem uma divisória aqui no meio, que dá uma sustentação melhor pra aguentar o peso do bolo. Esse meu bolinho fake aqui, ele tem dez centímetros de altura por quinze de diâmetro, tá? Então, pra essa caixa, esse seria o tamanho máximo de bolo por causa das dimensões. E aqui do ladinho, eu fiz um mural com foto. Se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, então aproveita. Já deixa aqui pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Pra fazer a nossa caixa surpresa do modelo cubo, nós primeiramente vamos precisar cortar todas as peças. Eu estou utilizando aqui o papel paraná número 80. E pra cortar essas peças aqui, papelão mais grosso, a gente precisa de régua e estilete, né? E um local pra gente apoiar, pra conseguir passar o estilete sem danificar a superfície. Então, eu tenho essa base de corte aqui. Se você não tiver, você pode pegar, talvez, um outro pedaço de papelão e cortar por cima. Ou então, um pedaço de vidro. Não dá pra fazer essa caixa utilizando papel cartão, nem cartolina, tá? Nem papel color 7. Precisa ser um papelão grosso, assim. Eu fiz o projeto em cima do papel paraná número 80. Você pode utilizar o 60, o papelão roller. Só que, provavelmente, você vai precisar fazer aí algumas adaptações nas medidas, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar papel adresivo pra forrar a parte interna da gavetinha. Então, eu vou colocar, primeiramente, aqui a minha base. Eu vou espaçar de modo que eu consiga colar as laterais em torno aqui, tá? Aí, eu venho com a lateral maior, que ela é da mesma comprimento aqui, né? Da base. Aí, eu vou colar isso aqui. E aqui, eu venho e centralizo essa lateral menor. Tá? Que ela é um pouquinho maior pra ela conseguir abraçar essas duas laterais aqui. Feito isso, eu vou cortar o excesso de papel adesivo. Que eu vou deixar, mais ou menos, um centímetro em cada lateral aqui, em cada borda, pra eu poder fazer a viradinha, tá? Então, aqui, eu cortei o excesso de adesivo. Fiz a viradinha em todas as bordas aqui, da minha lateral. Então, eu vou virar com essa parte. Essa parte aqui, ela vai ficar... Vai ser o interior da minha caixinha. Então, eu vou dobrar, né, as quatro laterais. E a colagem vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, laterais maiores, recebendo a lateral menor. Tá? Então, eu vou utilizar aqui cola branca extra forte. Eu vou passar aqui na beiradinha das laterais maiores, pra poder encaixar a primeira lateral menor. Então, eu alinho e venho com fita creme. Aí, eu faço a mesma coisa do outro lado. Lateral menor por cima da lateral maior. E aproveito e alinho aqui também a lateral menor com o fundo. Feito isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Então, aqui eu fiz pras duas gavetinhas, né, a parte interna delas. E aqui na parte de fora, eu colei, né, as laterais maiores. A lateral menor dela veio por cima. E depois, eu ajustei aqui todas as laterais na base. E aqui, eu vou fazer a forração da parte externa. Eu estou utilizando aqui papel color plus de gramatura 120. Mas, você pode utilizar aí papel color set, cartolina, né, papel pra scrapbook, também dá super certo. Então, eu fiz a colagem das duas laterais maiores e deixei uma pontinha nas laterais e na parte de baixo e virei. Agora, eu vou colar aqui, rente, os três lados e deixar uma sobrinha pra virar aqui. Aqui, eu já finalizei as duas gavetinhas. Então, eu colei as laterais maiores, depois a menor e colei esse pedaço de papel aqui, tá? Então, elas já estão prontinhas. Agora, a gente vai pro gaveteiro. Então, primeiro, a gente vai forrar todas as peças, né? O gaveteiro, ele vai ter o seguinte formato. Ele vai ter as laterais. Aqui, uma parte que vai ficar no meio. E a parte que vai ficar no fundo. E aí, vem essa outra parte aqui pra cima, né? Então, vamos forrar as peças. Então, aqui eu já encapei todas as pedaços. Eu utilizei papel color plus 120, preto, com cola branca extra forte, tá? E eu deixei essas duas bases aqui, um pouquinho, embaixo de um peso, né? Pra ela poder secar um pouquinho mais reto. Então, aqui eu encapei as duas bases aqui maiores, deixando sobra em três partes e cortando rente numa parte. Então, essa parte que eu cortei rente aqui é de 17,5. Encapei as duas de 17 e encapei a outra de 17,5. Tá? Então, eu fiz isso pras duas bases, que a gente vai colocar assim e assim. Então, a parte preta, ela vai ficar pra dentro. Tá bom? Então, aqui, as outras partes aqui. Eu, duas delas, eu encapei de um lado e virei a parte de 4,5. Fiz isso pras duas. A terceira, eu encapei dos dois lados e virei um lado só. Que é esse lado, esses lados aqui, eles vão ficar pra fora. Tá? Então, eles precisam ficar encapadinhos. Tá bom? E essa última parte aqui, que é a parte que vai ficar na parte de trás, eu encapei só de um lado e cortei rente todos os outros. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a parte que vai ser a base, a parte preta vai ficar pra cima. Essa parte aqui, a gente não vai encapar, porque vai colar lá no cubo, tá? Então, antes de tudo, eu vou fazer é dividir essa base ao meio, pra eu poder colar a divisória que vai aqui bem no meio. Então, com o pedaço aqui, certo? Eu vou pegar aqui os pedaços que vão ficar nas laterais, tá? Esses dois aqui, essa parte encapadinha, ela vai ficar do lado da frente, juntamente com essa base aqui. Aqui é fita crepe, cola branca. E uma coisa importante é que a gente vai colar essa lateral por cima da base, tá? Assim, ó. Outras as laterais. Agora, eu vou fazer a colagem aqui dessa divisória, tá? Que vai aqui ao meio. Então, eu vou passar cola na parte que vai colar lá no fundo e na parte que vai colar aqui na base. E aí, uma vez que alinhou direitinho aqui, a gente pega um pedaço de fita crepe. A gente vai colar aqui pra dar uma, pra deixar aqui colando, né? E a gente faz a mesma coisa aqui nessa ponte. E a gente vai deixar ele aqui um pouquinho, pra depois a gente colocar a parte de cima. Na hora que a cola já tiver secado um pouco, né? A ponto dele ficar firminho aqui, a gente retira essa fita aqui. Essa daqui a gente até pode deixar, mas um pouquinho a mais. Essa daqui a gente tira. Então, a gente vai vir com essa parte aqui coberta, encapada e deixar, encapada dessa forma aqui, ó. Tá? Então, a gente vai passar cola em toda a beiradinha aqui, em todo o contorno. E aqui também na parte do meio. E aí, a gente vai passar cola em toda a beiradinha aqui. E aí, depois que tiver tudo sequinho aqui, então eu tiro a fita aqui do... Que tá segurando aqui a divisória, né? Eu vou forrar uma parte aqui dessa lateral e a parte de cima. Aqui eu tenho os dois gavetinhos, tá? Tão entrando direitinho aqui. E agora, a gente vai fazer a parte do cubo. Então, pro nosso cubo, nós vamos precisar de seis quadrados de 18 por 18 centímetros. Quatro deles vão ficar inteiros. E dois deles nós vamos cortar na diagonal, ficando aqui com quatro triângulos, tá? Então, a montagem do cubo, ele vai ser uma lateral, uma base e dois triângulos. Um de cada lado. Então, nós vamos montar duas peças dessas. Primeiramente, a gente vai fazer o revestimento na parte interna, fazer a montagem e a parte externa, ela fica pro final. Então, eu já encapei aqui toda a minha parte do cubo. Os triângulos, eu encapei com papel adesivo branco. Eu cortei rente dos lados menores e virei o lado maior, tá? Fiz isso pros quatro. E aqui nos quadrados, eu peguei, cortei rente de três lados e virei um, tá? Fiz isso pra três quadrados. E pra outro quadrado, eu fiz uma faixa de mais ou menos cinco centímetros. E virei, assim, os três ladinhos aqui, tá? Porque esse daqui, ele vai ficar por baixo e vai receber o gaveteiro aqui em cima. Agora, a gente vai começar a montagem. Então, aqui eu vou começar pelo lado que vai ficar o gaveteiro. Então, essa parte aqui, ela vai ficar pra baixo. E eu vou colar uma outra parte aqui, tá? Com a bordinha encapada pra cima. Então, eu vou vir aqui, passar cola nessa parte aqui. E eu vou encaixar aqui o outro quadrado, dessa forma aqui. Então, eu alinho de forma que fique bem retinho e passo a fita crepe. Aqui, eu vou deixar ele em pé e eu vou colar um dos triângulos. Aí, eu vou colar aqui por cima. Então, eu vou passar cola nessas beirandas e fazer a mesma coisa. Eu vou alinhando, colando a fita crepe. Então, aqui eu já montei os dois nichos que vai formar o cubo. Esse daqui que vai com o gaveteiro e esse daqui que vai vir assim por cima, né? Agora, a gente vai fazer a junção dessas duas partes aqui pra ela poder abrir e fechar. Então, aqui vai ser a parte em que eu vou passar uma fita, né? Um papel pra juntar as duas partes. Então, eu coloquei aqui um X. Aí, eu aproveitei, alinhei essa parte aqui. Coloquei uma fita crepe aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima pra eu poder trabalhar. Tá? Mas eu marquei qual aqui que são os dois triângulos que eu vou juntar. Então, eu vou juntar aqui com papel color plus preto. Aí, uma vez colado, a gente tira aqui os durex, né? As fitas crepes. Abre e aperta bem pra poder juntar bem a fita, né? Aqui. Então, ela vai fechar assim. Tá abrindo e fechando legalzinho. Então, agora, a gente vai vir aqui com o gaveteiro. Como a gente vai encaixar o gaveteiro aqui, fica um fiozinho de nada aqui aparecendo, tá? Então, eu completei aqui essa parte da lateral. Lá no começo, eu tinha deixado o papel até aqui. Mas é melhor mesmo forrar tudo, tá? Essa parte aqui. Pra gente poder colar na parte aqui do fundo e na parte de trás. E por conta disso, eu também coloquei aqui duas tirinhas, tá? Pretas bem rentes aqui na lateral do cubo. Que é pra poder não aparecer na digunenada aí de sombra do papelão. Tá? Então, agora eu vou passar cola aqui no fundo e na parte de trás. Então, aqui pra dar uma grudadinha, eu passei duas fitas crepes aqui, né? E vou colocar essa parte, um peso aqui, pra grudar lá no fundo também. Então, aqui o gaveteiro já tá quase seco. Vou colocar as gavetinhas. E aqui ele vai fechar dessa forma. A gente ajusta aqui. E que a gente tem um cubo agora, nós vamos decorar na parte de fora. Então, aqui eu terminei de decorar minha caixa. Eu coloquei estampa em todos os lados aqui. Aqui eu coloquei um triângulo, tá? E aqui, na parte da frente, eu coloquei aqui o nome do meu pai. Eu imprimi no papel adesivo. E colei aqui, aqui. A caixa aberta. Aqui o detalhezinho da gaveta. Então, eu fiz aqui um puxador utilizando fita de cetim. 8 centímetros. Dobrei. Colei com cola universal. E coloquei esse espelhinho aqui. Pra fazer um detalhe. Aqui eu coloquei as forminhas de origami. Dá pra colocar aqui 8 forminhas, tá? Elas um pouquinho mais apertadas. Que equivalem a 8 docinhos. Tanto numa gaveta, quanto na outra. Aqui eu fiz um muralzinho de fotos. Então, eu peguei todas essas fotos. Joguei num programinha de computador. E redimensionei elas. Elas têm 8 centímetros aqui de largura. Todas elas. E agora eu vou colocar aqui o meu bolinho fake. Tá? Esse bolinho fake aqui, ele tem 15 por 10 de altura. Então, ele fica, acho que bem pontinho aqui. Então, essa caixa ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, lembra de deixar aqui pra mim o seu joinha. Comenta aqui abaixo o que você achou. Aproveita, compartilha com seus amigos e suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais esse vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima.